Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente traz mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Do luxo ao lixo, os ganhadores do BBB que perderam tudo. Lá do canal, do Fala de Tudo, vocês também pediram para o caramba. Esse vídeo aí é um vídeo novo dele. Eu sei que tem outro ainda, eu vou assistir com vocês. Só não se preocupem, vamos assistir esse primeiro. Daquele mesmo que eu disse pra vocês verem minhas eleições. BBB é um programa que é... Como eu direi, eu não assisto nem a Rau. Mas, né, a gente meio que fica ouvindo. Toda hora as pessoas falam, Tu viu aquele fulano de tal que fez merda lá na casa? Não, cara, teve lá fulano de tal que... Enfim, esse daí que passou agora é o que mais teve, né? Então, bora ver naquele mesmo esquema aí. Esses ganhadores que não souberam administrar os seus ganhos, por assim dizer. Tá parecendo eu, mas enfim. É, só bora ver, beleza? Com certeza. Fala, ué, deixando seu like meio esperto pra ajudar o negão. Se inscrevam no canal, ativem o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos a... Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o React. É claro. Depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA Acontece, às vezes, de uma pessoa ficar milionária da noite para o dia. Gargou um milhão de reais! ALEXANDRE MARIA E também acontece dessas pessoas verem o seu dinheiro sumir mais rápido que pedra na mão de um cracudo. Que esse é o caso de vários vencedores do BBB. Nossa, que pesado mesmo. Vários de seus ganhadores saíram triunfante dos programas para hoje viverem na sarjeta. Como se o Big Brother tivesse algum tipo de praga que cai em cima dos vencedores. Nesse vídeo veremos como estão hoje alguns desses amaldiçoados e que estão piores do que quando entraram no programa. Nossa, que parágrafo, mano, assim, que desagradão. Essa é a Sida. Uma mulher simpática que foi a grande vencedora do BBB4. 99% dos votos. Gessilda Silva do Santos. A SIDA É BOOOOOO! Ela ganhou o grande prêmio de 500 mil reais que na época era muito dinheiro. Hoje com esse dinheiro você compra no máximo uma espelunca quarto e sala virada para uma favela no Rio de Janeiro. Sida tinha tudo para começar uma nova vida com o dinheiro do prêmio. Mas terminou embuchada e largada. Vivendo num pequeno casabre onde ela mal cabe dentro com seu marido e seus filhos. Mas afinal, como ela foi terminar assim totalmente humilhada? Eu não faço ideia! Assim que ela ganhou o programa. Comprou uma bela casa em Mangaratiba lá no Rio. Sua vida estava prestes a mudar quando então começou o inferno. Todo mundo sabe que quando se ganha dinheiro começa a brotar gente até do chão. Uma horda de amigos parecendo um bando de canibais começaram a aparecer pedindo dinheiro ou querendo ajudinha para agora a rica Sida. Parentes que ela nem sabia que existiam começaram a sair de tudo que é buraco. Até da bunda saiu parentes pedindo dinheiro. Dá uma moral aí Sida. Todo mundo queria uma fatia do prêmio. E a Sida coitada começou a ajudar todo mundo distribuindo dinheiro a rodo. Até comprou uma casa para sua irmã. Seus 500 mil reais foram sumindo mais rápido que um peido soltado no vento. Além disso seu ex-marido meteu ela na justiça querendo a metade do dinheiro. E lá se foi mais grana gasta com advogados. Mas o que descaralhou a Sida de vez foi uma mulher enviada pelo capiroto que pediu para ela ser a sua fiadora. Tinha uma pessoa que se dizia assessora e essa pessoa pediu para mim ser fiadora. E então resumindo tudo né. Fui fiadora e ela não pagou o aluguel dessa outra da casa que ela estava. Isso. E me colocaram na justiça e tal. Fui lá negociei com a proprietária da casa. Acabou que fizemos o acordo. Eu gastei um dinheirão na reforma da casa da mulher. E o acordo que ela tinha feito comigo era tirar meu nome né. Do processo. Eu gastei o restante do dinheiro que eu tinha todo com a reforma. E ela não tirou. Coitada. Foi enrabada de calote por todos os lados. E com isso ela foi arregaçada em dívidas e teve que se desfazer da sua casa em Mangaratiba. Lá se foi a última lembrança da sua vitória. Hoje em dia ela ainda está endividada e inchada. Não sobrou um mísero centavo do prêmio dela. Dos 500 mil reais. Mano. Caraca mano. Não mora. Fala de tudo. Isso é mal cara. Mano. Não. Tudo bem. A mulher ela realmente não soube gastar o dinheiro que ela teve. Isso daí é um exemplo. De como o dinheiro por assim dizer. Atrai pessoas interesseiras por assim dizer. Não interessadas na sua pessoa. Mas interessada naquilo que você tem. É um exemplo clássico. Isso daí se você que é um mequetrefe hoje adolescente de 14 anos que mal tem amigo. Se você der a sorte de sei lá um parente distante aí deixar uma herança pra você milionária. Vai aparecer amigo que você nem sabia que tinha. E vai aquela novinha que você tava de olho. Vai querer te dar a todo custo. Porque aí é mais fácil de dar um golpe da barriga. Enfim. Mano. E a história dessa mulher parece ser triste. O cara tá botando de uma forma engraçada aqui. Eu tô tentando não rir. Mas é difícil. Cara. Com esses efeitos que ele bota aí. É complicado. Que você ganhou na época. Hoje no banco. Quanto você tem? Nada. Putz. Que tristeza. Eu imagino que ela tem. E que fique de lição. Quando a cabeça não pensa. A bunda paga. Isso daí é mapa bêbado não. Outro que se lascou mais que travesti em presídio foi o Rodrigo Cowboy. Ele foi o grande vencedor da segunda edição do Big Brother levando 500 mil reais. O Big Brother Brasil 2 tem como vencedor o Rodrigo. Mano. O parente do Valdomiro ganhou. Ele estava com tudo para começar uma vida nova. Só que assim que ele saiu do programa. Baixou algum espírito ruim nele que o fez fazer as escolhas mais desgraçadas da sua vida. Escolhas essas que fez todo o seu dinheiro ganho no programa simplesmente sumir. Assim que ele recebeu o dinheiro. Rodrigo resolveu investir praticamente tudo num aluguel de uma fazenda e na compra de mil bezerros. Desse dinheiro. Eu lembro que na época eu comprei. Mil bezerros. Porra. Tudo isso. Só que o negócio não foi para frente. Todo o dinheiro nesse investimento foi perdido. E ninguém sabe aonde foram parar os bichos. Ele saiu tudo correndo. Provavelmente morreram ou foram comidos por alguma praga carnívora ou sei lá. Só sei que nem as fezes dos bezerros sobraram para servir de adubo. Depois disso ele investiu o que sobrou do dinheiro numa empresa de roupa e calçados. E que também não deu em porra nenhuma. O cara parecia um leproso. Tudo que lhe tocava apodrecia. Rodrigo então acumulou dívidas e mais dívidas. Ficando mais negativo que a bunda da lindice e Lohan. E teve que vender a própria casa e seus carros. Hoje Rodrigo está feio de longe e pior ainda de perto. E pela cara parece que a vida no campo não está fazendo bem a ele. Rodrigo vive hoje de aluguel numa casa bem simples. Mas feliz com sua mulher e filho. Só acho que ele tem ainda uma mulher né. Porque nessas horas tem mulher que me der match o pé bonito né. Quem aí que lembra do programa No Limite? Era um reality show tipo Big Brother. Só que as pessoas ao invés de ficar numa casa aconchegante. Elas eram jogadas na selfie e tinham que sobreviver igual macacos. Os participantes tinham poucos recursos e havia várias provas de resistência. Força gente! Cara eu não tô lembrado disso. Além de ter pouca comida também. Mais ou menos. Constantemente passavam fome e tinham que se alimentar de várias gororobas para sobreviver. Chegando fresquinho, um estômago. Cérebro de boi. Creme de bacuri. Fígado cru. Testículo de búfalo. Quero três mordidas boas no testículo. O cara quer três mordidas boas no testículo. Esse daí foi direto hein. É que o cara... Arrasta, arrasta! Não abre esse olho, não abre esse olho. A mulher tá comendo os colhões do boi como se fosse um brigadeiro. Mas a comida mais temida era o framigerado olho de cabra. Pelo menos não era o olho do cu. E o prêmio para que ele passasse por essa... A humilhação e resistência até o final era de 300 mil reais e um carro zero. As pessoas passavam fome e ainda corriam o risco de serem picados por uma cobra e morrer por um carro zero. Muita dor, muita dor. Nego tava mesmo desesperado. Putz. Mas enfim, nesse programa no limite tinha uma participante chamada Elayne. Que também estava no limite. Só que de peso. E o pior é que esse programa tinha várias provas que requeriam velocidade, resistência e força. E a Elayne, coitada. Ela não tinha nenhum dos três. O dia correu nem dois metros que já botava as buchas para fora. Ela não tem força física. Ela, você vê pelo biotipo dela que é uma pessoa que nunca fez uma ginástica, nunca fez uma atividade. Nossa! Ela não tinha a menor chance contra os outros participantes que eram todos atletas ou marombados. Parece que ela foi pro programa para participar num modo culposo. Quando não há intenção de ganhar. Ninguém dava nada para ela. Mas contra todas as expectativas. Ela venceu o programa. Olha! Nossa! Gente, eu cheguei no final. Não sei como até agora. Nem eu. Tu engoliu todos os participantes, né? Foi um acontecimento milagroso. Mais milagroso que isso somente o dia da volta de Jesus Cristo. Ela provou a todos que nada importa quando você tem força de vontade de vencer. Só que ela teve a mesma força de vontade em gastar o dinheiro que ganhou. Perdeu tudo mais rápido do que tombo de anão. Ao sair do programa, Elaine torrou o dinheiro na compra de uns imóveis. Mas a enrabada que lhe rasgou as pregas veio na forma de um estacionamento. Aonde ela tentou fazer um empreendimento que não deu em nada. Só lhe gerou dívidas que a forçou a vender os bens que tinha comprado com o prêmio. Também chegou a entrar em depressão e ficou maior do que nunca chegando a pesar 160 quilos. Hoje em dia ela está recuperada e vive praticamente a mesmíssima vida que tinha antes do programa. Bom, nascer pobre e morrer pobre é normal. Mas ter a sorte e a oportunidade de ficar rico e voltar para a pobreza é muito triste. Piadas à parte. Essas pessoas não souberam administrar o dinheiro que ganharam. Algumas foram de renda cocada preta para quase mendigos. Então pessoal, lembre-se. A vida é uma bunda. Mas é você que escolhe se vai cagar mole ou cagar duro. Você sempre terá o poder sobre o seu cocô. Dependendo, claro, do que você escolher para comer. E que isso fique de lição de vida. Meu Deus, que analogia, bicho. Ai, caralho. Eu acho que dá para fazer uma parte 2 desse vídeo aí, mano. Tem muito mais, hein. Eu quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Gente, é isso. Tem gente aqui na live falando que foi poético isso que ele falou. Realmente foi bem poético, mano. Meu Deus do céu. Cara, mas é aquele negócio que eu falei, mano. Tudo bem que esse vídeo é de humor e tal. Serviu para rir. Deu para lhe dar uma boa risada. Foi muito engraçado mesmo. Mas, mano, ao mesmo tempo nos faz refletir, mano. Cara, não interessa se você ganhou um milhão, se você ganhou dez centavos, se você ganhou um bom dinheiro. Se você não souber investir, mano. Vai acabar mais rápido que a velocidade da luz. Você vai ver aquilo dali passando na tua mão igual água. Vai parar aqui e vai derramar por aqui assim porque tu não vai saber investir. Porque se você não souber o que fazer ali, mano, já era. A primeira coisa que pobre faz, mano, que eu já ouvi falar e parece que é a realidade. Quando eu ganho uma quantidade maneira assim de dinheiro é comprar uma casa que não vai conseguir sustentar por um bom tempo. Todas vezes eu compro uma casa na Barra da Tijuca, pra assim dizer. Eu sou daqui do Rio de Janeiro. E morar na Barra da Tijuca é o custo de vida, é bem, né. Na verdade, não é casa. Lá é mais condomínio, sei lá. Não sei. Eu não moro lá pra saber. Enfim, que se dane. Aí o pessoal vai, beleza. Vou comprar um condomínio. O cara ganha o quê? 500 mil? Vai comprar um condomínio de repente, na época, né. Que hoje você não consegue nem chegar perto disso. Vamos supor que fosse na época. Eu vou comprar um condomínio ali de 250 mil reais. Opa, show de bola. Caraca. Pô, a prestação do condomínio que tu tem que pagar por mês é 5 mil reais. Opa, beleza. Dá pra levar, beleza. Aí o cara vai que é comprar um carro do ano. Vamos supor que o carro do ano naquela época era um Honda Civic brabo. Como esse carro que eu queria ter um dia. E aí o carro na época custava 100 mil reais. Ou seja, de 500 mil já foi 350 mil. Putz, tá bom. Aí tem IPVA que você tem que pagar por ano. IPVA de um Honda Civic, vamos supor, na época, era 10 conto por mês. 10, perdão. 10 mil por ano, melhor dizendo. Mano, enfim. Sem contar as saídas milionárias também, que a pessoa quer viajar pra outro planeta se deixar. Enfim, aí acaba o dinheiro e quando vai ver, ela tá morando embaixo da ponte. É complicado. Gente, é isso. Esse vídeo aí do Falar de Tudo estará na descrição, beleza? Eu gostei muito aí do compilado dele. Espero que ele faça uma segunda parte. Eu acho que tem muito mais outros... Muitas outras pessoas aí que infelizmente não souberam gastar seu dinheiro com esses programas aí que ganhou. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários outros vídeos que vocês querem compartilhar com vocês. A Xista, gente. A Xista, tá? Com vocês, tá? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu.